Estamos quase lá. Por que ela não ligou? Quem? A Hanako? Não entendo por que vocês, o Altaza, estão aqui. Ou por que eu tô aqui? Dirigindo pro senhor Vê. Vai com calma, viu? Vai danificar essa porra. Virei o que agora? Um chofer? Não concordei com isso. Nem eu, sendo bem sincero. Só caca a boca e dirige. Agora, a parte divertida. A limusine é a Arasaka, mas vão ter guardas depois do ponto de controle. Tenta agir naturalmente. Ou melhor, tenta manter a calma que isso já vai se resolver. Tá tudo em ordem? Ninguém pode entrar no es... Puta que pariu! Você pirou de vez, caramba! Explode tudo! E agora? Não vão deixar chegarmos perto dela. Vamos ter que passar por cima deles. Fica à vontade. Você pegará a Hanako que eu cuido do V.A. Estou no quarto, na parte central da orelha. Anders, você consegue ver o V.A. Mas mais antes, precisamos neutralizar quatro guardas. Vê, vê. Entendeu? Aham. Neutralizar eles. Vou interferir na unicação para não chamarem reforços. Tchau, tchau! Tchau. Vamos lá. Cuidado. Tem outros cinco guardas lá fora. E um morador na cajagem esquerda. Vamos lá. 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 Não está um pouco cedo para beber? Bom, bom, se ajuda a manter a calma, mais alguém aqui tem as mãos extremas. Valeu, minhas mãos também. E o resto de vocês? Não diria o mesmo. O resto é preparado também. Que mentira! Ele desmaiou no carro. Era cansaço. Era de se esperar. Seu sistema de força central está bagunçado. Sinceramente, lá é que você conseguir andar. Precisamos de ter pressa. Quando resolvemos o caso do Yorono, veremos o que você precisa. Tem qualquer coisa que ele quer ir até mesmo. O que eu vou fazer? É muito importante. É muito importante. Daqui você vai ter a pressa. É muito importante. É muito importante. É muito importante. É muito importante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O quê? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uau, tchau. personalities, ita river. tucking the river on the river you see a river everyone? Tchau there's an strangerənization of the river. Alguma objeção? Que merda é essa? Claramente alguém supõe. Quem ativou o isolamento? É você? Isso é obra sua? De a gente aqui até adorarmos uns aos outros como rapos? Salve. Você trouxe mais respostória das ruas? Eu te amo. Eu não acredito que ele é tão longe assim. Eu lhe irei forças e assumirei o mando da Torre Arrasaka. Você precisa achar o meu irmão. Este elevador levará você à cobertura, onde poderá entrar no andar do Rio Yoronobo. Quero que tragam ele vivo. Vivo? Depois disso tudo... Ele ainda é o meu irmão. Se encostar em um fio de cabelo dele... Nosso... Sai do outro lado. É... É... Ademina, sai. Batemona, sai, ó. Se esconde a Maria das Forças... É só ele querer beber. Atrem fios à arrasão. Tentando fios... Um... Ele já era. Um... Um... Preciso de cobertura! Em posição! Ateira! Você só está piorando as coisas. Aparece! Preciso de reforço aqui! 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 No fim do salão, tem um pátio e um elevador. Muito cuidado. Soube que há um combate neste andar. Saia com as mãos pra cima agora! Entendido! Que idiota da porra! Atacar! 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 Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! 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 Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vamos lá. 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 Vamos lá.